Música Música Edinaldo, o povo do México vai se rasgar de inveja da gente. Ah, eu não quero esse povo mandando energia ruim pra mim não. Vou ligar pra pai e paim pra ele me proteger contra inveja. Ixi, o nosso santo é forte. Você acha que o que vem lá debaixo do terceiro mundo vai atingir a gente? Impossível. Verdade, então eu vou postar uma foto e vou colocar na legenda se sua estrela não brilha, não tente apagar a minha. A sua. Eu vou acabar com a raça também. Eu vou postar assim, é... Gente, sorry, vocês estão aí, não conseguem nem passar férias no lugar que a gente está morando. E eu ainda vou colocar em todas as fotos aqui a localização, Miami. Galera, Jet Lovers, a gente está aqui no Brick Hill, tá? Aqui no USA, ou seja, a Jet Sketch agora é uma modelo internacional. E Ferdinando um ícone mundial. Bom, gente, isso só foi um gostinho aqui, um little taste, tá? Porque a gente tem muita coisa pra fazer. Nosso tempo a gente está sendo gasto como? Em dólar, né? A gente está muito bucado, a gente está super busy, não pode ficar aqui muito tempo. Ficou inacessível, musa da caridade, rainha do povo. Gente, já já a gente mostra muito mais coisas pra vocês daqui de Miami. É que a gente hoje está descais, a gente está todo bucado, muito busy mesmo, tá bom? Cara, bombando muito, já tem muito comentário, muito coração, muitos... Que cara é essa? O ângulo não favoreceu? A luz não estava boa? O povo não está acreditando que a gente está aqui em Miami. Estão falando que parece que a gente está no Cais do Porto. Tem até barca Rio Niterói aqui atrás da gente. Gente, pior que é igualzinho mesmo, Jéssica. Gente, não é barca, não é Cais do Porto, é Miami. Não, Miami, Miami. Miami, welcome to Miami. Bem-vindos a Miami. Welcome to Miami. Bem-vindos a Miami. Welcome to Miami. Bem-vindos a Miami. Qualquer coisa, abri com a Nélia. É uma coisa mais linda. Vem cá! Ih, nem te vi. Não me viu? Como assim não me viu? Porque eu te vi na hora. Linda! Cara, mas não. Parece até uma boia, assim, que eu ia me afundando. Me chamando de boia? Você está me chamando de gorda. Não é gorda não. Eu estou falando que você é uma pessoa que me hipotreja, que você me dá uma proteção. Fiz até um poema pra você aqui. Lê, lê essa merda. A coisa do sentimento do coração. Escuta aí. Teresinha, meu amor. Teresinha, que calor. No Rio, Miami ou em qualquer lugar do planeta. Eu sempre vou atrás da sua... Não vá atrás, não. Você não vai atrás de lugar, não. Você não vai atrás de ninguém. Você vai ficar é aqui. Pô, meu amor. Vamos ali dar um mergulho. Deixa eu dar um mergulho nessas águas profundas. Não. Você sabe como dou confiança em X9. Deixa eu dar um mergulho. Deixa eu dar um mergulho. Pra onde é que tu vai, então? Ih, meu colega. Lá do meio. Que colega? Teresinha. Que colega? Ô, Teresinha. Ô, Teresinha. Tu fica de onda aí falando que ele não conhece. O cara do FBI vai te mandar embora. Vai te deportar, gente. Ô, fala sério. Não é maluco? Agora com a salsicha vira hot dog, ó. O que foi? Ai, dona Jo, meu pé. Esse tênis tá me matando. Não aguento mais andar. Ai, aguenta, por favor. Só mais um pouquinho. Ainda tem muita lembrancinha pra comprar. Não, dona Jo, compra outro dia. Não dá. Eu consegui pegar o cartão da Teresinha porque ela tá com o boss lá e me deu. Gente, mas que tanto presente é esse? Dá um champuzinho do hotel que já tá ótimo. Tá louca? Todo mundo do mergulho sabe que a gente veio pra cá e eu vou chegar lá com a mão abanando? Deixa eu ver o que que tem aqui. O que que é isso aqui? Pra quem é? Pra quem é isso aí? Ah, isso daqui é pro seu Luiz. Eu tô com o meu pé em carne viva por causa do jornaleiro. Não tô acreditando nisso, dona Jo. Não fala assim. Ele contou uma história tão triste, Ferdinando. Diz que a família dele vive viajando e não traz nenhuma lembrancinha pra ele. Ai, dona Jo, quase me importei. Para, tá? Ó, só tá faltando o do seu João lá do carro do ovo e do seu Onofi da padaria. Dona Jo, então eu tive uma ideia. De grande? Aham. Ai, dona Jo. Agora passou a dor? Passou a dor. Agora eu vou andando até Cabo Frigo, dona Jo. Ferdinando. Ai, Mike, vambora. Vamos meter o pé. Eu tô cansado. Ah não, Tetê. Logo agora não. Pelo amor de Deus. Eu passei o dia inteiro carregando sacola pra você e pra Jéssica. Eu também quero gastar. Gastar onde? Para uma palhaçada. Só que eu tô pagando. Então, por isso mesmo que eu preciso de você daqui. Ah, não sei, Mike. Ah, que eu tô passando mal assim. Acho que eu tô com olho gordo. Não, não. Então, pera aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver o olho. Não, no olho não tem nada, não. Mas pode ser que seja febre. Não, essa aqui é a altura que eu tô, é fogo no rabo mesmo. Ah, é? Olha, pode ser febre na barriga, hein, Tetê. Que febre na barriga? Eu tô com fome. Eu comeria você agora e um boi. Então, bora parar pra comer. Só não sei se a gente vai encontrar um boi aqui. Ah, eu queria comer um arroz com feijão, um ovo instalado, uma batatinha frita. Ah, tá me dando uma fome agora também. Comer um acarajenzinho entupido de vatapai. E a feijoada? Da Dona Jô. Que delícia. Saudade. Você já sabe o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Nós podemos comer cachorro quente. Porque esses gringos têm mania de comer cachorro quente. Comer podrão. Nós vamos lá com podrão, com a serra de massa saudade do Brasil, e do meio ao mesmo tempo. E mata a fome, né? Vamos lá pedir dois completões aí pra gente. Dois completões. Vamos com a sombra. Vamos lá. É esse que é o completão, Tetê? Pona, salsicha? Eu falei com o rapaz. Eu falei, me dá um podrão com tudo que tem direito. Eu falei, eu quero um grão de esmal. Não. Falei em greco ele. Please, what's your name? Please. Hot dog, irmão. M dessa merda. Não tem uma batata palha. Não tem nada. Não tem um milho. A vontade que eu tenho é ir lá dar gosto que tá pelo meio da cara dele. Pega essa salsicha. Cara de pau! Ai, ai. Perdi até a fome. Se olha ali, ele tá ficando com um pão verde. Cervejinha! 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 E aqui? Pelo amor de Deus, Michael! O que foi? O que foi, Chubiruma? A cerveja não pode andar assim na rua. Não, mas a cerveja não tá andando. O sonho é que eu tô trazendo ela. Espera aí, gente. Gostei, gostei. O que foi? O que foi? A polícia não pode beber. Deixa eu te explicar. Aqui nos Estados Unidos, você não pode beber na rua, entendeu? As pessoas não podem ver a cerveja. Ai! Não, mas como assim? Todo mundo sabe, mas não pode saber. Tá todo mundo vendo, mas não pode ver. Muita hipocrisia, né, Jéssica? E aí? Minha namorada falou bonito. Gente, eu nunca vi você falando essa palavra. Quando você aprendeu isso? Eu sempre soube essa palavra. Essa palavra, ó. Anos. Meses. Eu nunca vi pra você falar. Não, eu nunca falo muito assim, porque também a gente não conhece nenhum hipócrita, né? É, não. Não, conhece sim. Lá no meio é mesmo. Os pessoas vão pra missa de manhã e a tarta cuspindo na água aberta. Eu, hein? Ah, é verdade. Então vamos brigar. Ah, peraí. Peraí que me dá também, que eu não vou ficar na segura. Eu trouxe dois litros. Nossa, ele tá me focado. Terezinha, pelo amor de Deus, esse barril. A gente vai pegar... Ah, é prisão perfeita, uma pena de morte. Peraí que eu vou pegar um saco de lixo pra te comer. Palhaçada dela. Palhaçada dela. Não, peraí. Também não joga no chão, Felipe. Você quer ser presa? Nessa merda a gente não pode fazer nada. Que tudo vai preso. Garota, fala alto aqui também da cadeia. Respect. Eu quero voltar pro Meia. Eu tô adorando essa Miami.